Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Joyce e hoje nós vamos ter mais uma videoaula de língua portuguesa. O assunto da aula de hoje é de módulo de análise de textos. Nós vamos falar sobre o texto informativo, jornalístico, mais especificamente sobre a reportagem. Textos que são tão importantes que servem para nos deixar informados. Então vamos lá? Para começarmos, nós vamos ver um cartaz aqui do De Trabalho Infantil, que é justamente o texto das duas reportagens que nós vamos analisar. Então toda criança e adolescente tem o direito de estudar e brincar. Nós temos o dever de trabalhar por isso. Trabalhar não é coisa de criança. Então nós que temos que trabalhar para que as crianças não trabalhem. Ele faz um jogo com trabalhar aí. Por quê? Porque o dever da criança é estudar e brincar. E aí para chamarmos a atenção, temos uma criança que a imagem está desfocada e as mãos, olha, todas ressecadas, as unhas pretas. Por quê? Porque ela trabalha numa carvoaria. E aí embaixo tem um mursinho que representa justamente um bichinho de pelúcia e um brinquedo, que era o que a criança deveria estar fazendo. Brincar e não trabalhar. 12 de junho é o dia, então, mundial do combate ao trabalho infantil. E por que será que precisa ter um dia mundial, uma campanha de trabalho infantil mundial? Ué, porque existe trabalho infantil no mundo todo. Infelizmente, nos países mais pobres nós encontramos uma maior quantidade de pessoas, de crianças, que trabalham, né? Que acabam, às vezes, tendo que trabalhar para ajudar os pais, para terem o que comer. E isso é muito triste, tá? E vocês acham que as crianças precisam trabalhar para se tornar mais responsáveis? Essa era uma ideia muito comum antigamente, né? As pessoas, alguns anos, algumas décadas, falavam, a criança que não trabalha, depois não é ser um adulto com responsabilidade. Vocês concordam com isso? Hoje, essa ideia, ela já viu que ela não é correta. A criança precisa ter responsabilidade? Sim, mas não o trabalho. Ela precisa ter algumas obrigações dentro de casa, obrigação de ir para a escola, de se desempenhar bem nos estudos, mas não trabalhar. Então, a gente viu que o trabalho infantil é um crime. E aí, ele tem que ser combatido. E o que é um texto jornalístico? Nós falamos que é justamente esse texto jornalístico. Pensa, jornalístico vem de jornal, isso? Então, o texto jornalístico é aquele que está presente nos jornais. Muitas pessoas falam que são matérias do jornal. E que tipo de jornal? Nós temos muitos tipos de jornal. O jornal mais comum, antigamente, que era o impresso, o jornal físico, hoje em dia ele está sendo substituído pelo jornal online. Então, é aquele jornal que nós temos na internet. Mas também temos ainda o jornal televisivo, que aparece lá na televisão, ou mesmo no rádio. E qual que é a função? Por que nós lemos, ou assistimos, ou ouvimos o jornal? Justamente, é para ficarmos informados. É para informar a população sobre o que está acontecendo ao nosso redor. E quais os gêneros textuais? Vocês já pensaram que monte, que série de gêneros textuais que o encontram no jornal? Então, eu tenho aí o editorial. É aquele texto que vem logo nas primeiras páginas, que vai mostrar qual é a opinião que os jornalistas, que o editor-chefe têm sobre um determinado assunto. O artigo, que também é opinativo, ele vai argumentar sobre um determinado ponto de vista, que é aquele, só que a diferença para o editorial é que no artigo é a opinião de uma pessoa. Enquanto no editorial é a opinião de todo o conjunto do jornal, o que o jornal pensa. É o que os jornalistas pensam. A reportagem. A reportagem e a notícia, elas são um pouco parecidas. Nós vamos ver um pouquinho melhor no próximo slide. Mas as duas buscam justamente trazer aí a informação e deixar as pessoas atualizadas sobre um determinado assunto. A entrevista. Justamente quando eu pergunto alguma coisa para alguém, ela responde. Pode estar separado ou pode estar dentro de uma reportagem. A crítica. Muito comum, por exemplo, em resenhas, sobre livros, sobre filmes, peças do teatro. Então é quando alguém vai lá fazer uma análise, criticar, falar se gostou, se não gostou, por quê, uma determinada coisa. E as crônicas, que já é um texto um pouco mais literário, que trabalha um pouco mais a linguagem, ele difere dos outros um pouquinho. Que ele pega um fato do dia a dia e cria uma história. Seja essa história para ser de humor, seja para criticar alguma coisa ou para os dois. Mas nós temos ainda muitos outros gêneros. Nós podemos encontrar horóscopo, tirinha, charge, sinopse de filmes, de livros e assim por diante. E qual a diferença, então, de notícia e reportagem? Vamos pensar aí. Um jornal, geralmente ele é chamado de noticiário. Ou seja, ele é recheado de notícias. Ele vai trazer uma quantidade muito maior de notícias, tá? Por quê? Qual a diferença? Vamos diferenciar os dois? Vamos lá, olha. A notícia, ela é mais curta. Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa hoje na nossa cidade. E que os jornais, eles vão publicar amanhã o que aconteceu hoje. Então, ele tem que ser sobre um fato recente e não tem tempo de pesquisar. Se ele deixar para publicar na semana que vem o que aconteceu hoje, já é notícia velha. Ninguém vai ler. Então, por isso que eles não têm esse tempo de elaboração. Tem que ser sempre rápido, imediato, logo em seguida. Chama só se eu for falar para vocês assim. Nossa, eu vou dar uma notícia para vocês. O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 2018. Ela vai falar, nossa, professora, conta a novidade. Todo mundo já sabe, ninguém vai ler uma notícia dessa. Então, a notícia, ela tem que ser quente. Ela tem que ser, né? Está enquanto os fatos acabaram de ocorrer. Nos jornais online, saem notícias o dia todo, justamente como se fosse uma competição para quem conta aquilo mais rápido, tá? Agora, a reportagem, não. A reportagem, geralmente, ela acontece aí. É muito comum, por exemplo, às vezes eu tenho em jornais, mas eu tenho também em revistas. Ela precisa de uma maior elaboração. Então, às vezes ela sai uma vez por semana, né? Ela não é diária. Não tem que se produzir uma reportagem por dia. Ela é mais detalhada. Às vezes pega um assunto, como o trabalho infantil, nós vamos falar agora. Às vezes pega algo que aconteceu naquela semana e aprofunda naquele assunto. Ela vai ter uma pesquisa maior. Vai ter gráficos, tabelas, entrevistas, análises, comentários e assim por diante, tá? É essa a diferença. Aqui, o primeiro texto, nós vamos ler alguns trechinhos das duas reportagens que tem no material de vocês. Vai falar o seguinte, olha, olha o título. Meta global para erradicar as piores formas de trabalho infantil não se cumprirá em 2016. Esse título tem que chamar a atenção do leitor. Por quê? Porque o título já é a primeira coisa que vai fazer com que o leitor queira saber do que se trata aquele texto. Então, meta global. Havia uma meta para todo mundo, para o globo, para erradicar as piores formas de trabalho infantil. Então, existe uma lista com as piores formas de trabalho infantil. E não se cumprirá em 2016. Ou seja, a meta era que se cumprisse e que acabasse, erradicaria, terminar, extinguir, as piores formas de trabalho infantil até 2016. Mas isso não vai acontecer. Então, é sobre isso que vai falar essa reportagem. 3,3 milhões de crianças. Este é o número de meninos e meninas em situação de trabalho no Brasil. Então, olha que número chocante. Mais de 3 milhões de crianças estão trabalhando. Em matadouros no Rio Grande do Norte, eles separam pele e músculo do boi abatido e andam descalços no sangue ainda morno do animal. Nossa, que dá até uma certa repulsa quando a gente vê isso. As crianças trabalhando descalças no matadouro, no sangue morno do animal, separando a pele do músculo do boi. Incomoda. É justamente para chocar. Olha, na Bahia, pequenos e pequenas que nunca foram à escola, ajudam a sustentar suas famílias se movimentando ao lado de abutres, de urbus. E separando detritos nos aterros sanitários. Então, elas vão pegar comida, pegar restos de coisas no lixão para ajudar a sustentar a família. Para que possam fazer seus churrascos, ou seja, ter uma vida mais confortável. Aqui os paulistanos, eles estão dizendo. Eles muitas vezes compram carvão vegetal manejado por dedos miúdos, unhas negras e pulmões manchados. Como aqueles do cartaz que nós acabamos de ver. Então, que as crianças trabalham lá com as mãos sujas, né? As unhas negras e o pulmão cheio de fumaça, cheio de detrito de carvão. É muito chocante. Esse primeiro parágrafo sempre nós chamamos de lide. Ele tem a função de prender o leitor, né? De captar o leitor. E esse tipo de lide aqui é justamente para chocar, para motivar você a ler, para te dar uma... Despertar em você, te instigar a ler o restante. Mais um trechinho, então, dessa reportagem. Os trabalhos citados entram nas piores formas elencadas pela TIP. TIP aí é uma sigla. Lista que classifica mais de 90 piores formas de trabalho infantil e descreve seus riscos e consequências para as crianças e adolescentes. Então, foi elaborada uma lista que tem as 90 piores formas e são essas que deveriam ser erradicadas até 2016, tá? Em 2006, em um plano de ação entre a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, e os países signatários que assinaram, foi firmado o compromisso de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Nós só falamos sobre isso. Há pouco tempo do cumprimento da meta de 2016, anunciou-se que pela primeira vez em 10 anos, um aumento no número de crianças trabalhando, né? Houve, então, esse aumento, crescimento aí de 9,48% em relação ao ano de 2014. O que nós vemos aqui? Então, vinha descendo não tanto quanto necessário para que acabasse até 2016, mas, de repente, em 2015, esse número, ele subiu, né? Ele aumentou a quantidade de crianças trabalhando. Um dado curioso sobre o aumento que proveio aí da Organização Internacional do Trabalho é a concentração de famílias que ultrapassam R$ 415, tá? Ou seja, não são as famílias mais pobres, mesmo porque aquelas mais... as famílias mais carentes, elas ganham bolsa-família. Então, são obrigadas a deixar a criança na escola para ter esse auxílio do governo. Mas, são justamente outras famílias que querem, não é, então, para ter o que comer, vamos dizer assim, mas, sim, para que consigam comprar outros artigos. Aí, é sobre isso, justamente, que vai falar a segunda reportagem. Olha aí, o texto 2, Consumismo, o aliciador de trabalho infantil nas cidades. O que é aliciador? Aliciador seria aquele que leva, tipo, para o mau caminho, né? Aquele que vai desviar. Então, o consumismo, ele não é exatamente um aliciador, não é uma pessoa. Mas, é ele que faz com que haja mais trabalho infantil nas cidades. E o que é o consumismo? É a necessidade de comprar e, muitas vezes, sem precisar. Olha só, aqui a gente tem um lítio, então, novamente, lembra o primeiro parágrafo. A necessidade de um prato de comida já não é o único motivo a forçar as crianças e adolescentes ao trabalho precoce e degradante. Então, não é para ter um prato de comida, não é para cumprir a necessidade básica. Na sociedade do consumo exacerbado, ou seja, na sociedade em que as pessoas consomem sem necessidade, e da publicidade ostensiva, ou seja, de muita propaganda, 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 e que tenta despertar a qualquer custo a vontade de comprar, outros itens passam nas suas listas de urgência, pesam nas suas listas de urgência. Celulares, tênis de marca e videogame são alguns deles. Então, muitas pessoas vão trabalhar para ter um celular, para ter um celular novo, para ter, aí, comprar um videogame, para ter um tênis caro. Então, não é aquilo que é essencial, né? A pressão social para a aquisição desses produtos é tão grande, que estes deixam de ser somente o bem conquistado e tornam-se os próprios aliciadores. Então, o celular, o tênis, o jogo, o videogame, ele deixa de ser só aquilo que eu vou comprar, para ser aquilo que me motiva, que me leva para trabalhar, tá? Aquele primeiro parágrafo, então, que nós vimos nesse slide anterior, também é o lead, e nota que ele é diferente do outro. Ele não é feito para chocar, ele vai resumir com a notícia. Ele vai falar, justamente, um resumo, um apanhado geral, daquilo que vai ser tratado, tá? No âmbito urbano, onde a pressão do consumo é mais generalizada, então, nas cidades, os adolescentes são as presas fáceis, né? Mais fáceis aí para os empregadores. Então, quem vai trabalhar mais? O adolescente. É ele que fica tão exposto às propagandas, e que sente essa necessidade de largar a escola para ir trabalhar. Entre as atividades que a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes é mais comum, estão as feiras livres, comércios ambulantes, estão vendendo as coisas na rua, às vezes nas praias, borracharias, lava jato, oficinas mecânicas. E essas atividades, elas estão aí entre as piores formas de trabalho infantil. Está lá naquela lista dos 90. Por quê? Pode dar problemas na coluna, bursite por pegar peso, pode, em oficina mecânica, respirar substâncias tóxicas, pode, por exemplo, numa feira livre, ficar exposto a pessoas que vão oferecer droga, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, as crianças ficam expostas a vários tipos de problemas que deveriam ser evitados, esses problemas. O que vocês puderam notar sobre a linguagem jornalística, então? Ela é objetiva, ela vai direto ao assunto, ela é simples. Ela vai falar dos fatos mais importantes. Ele vai ter, muitas vezes lá, tem o título, às vezes eu tenho o subtítulo, que são duas, três linhas. Às vezes vem Itália com aquela letrinha diferente. Para resumir, eu vou ter o Lídia, que é o primeiro parágrafo. E quando a reportagem é grande, ela vai ter segmentado, ela vai ter intertítulos. Então, vai ter títulos, subtítulos, seria, vamos dizer assim, títulos entre alguns trechos, para simplificar um pouco essa leitura, para segmentar e facilitar o entendimento. E nós temos dois tipos de Lídia. O Lídia noticioso, que é aquele que vai, como o da segunda reportagem, fala o que aconteceu, quem estava envolvido, como que aquilo aconteceu, onde, por quê. Ou um Lídia não factual, né? Seria aquele que ele não vai trazer ali o resumo da notícia, da reportagem como um todo, que é a característica da notícia ter esse Lídia, né? Esse Lídia aqui, ele vai ser mais provocador, como o da primeira, que queria chocar, mais apelar para os sentimentos, para a sensibilização da população, e fazer com que todos leiam. Por quê? Porque ele queria justamente mostrar que isso é um problema sério, que a população precisa ajudar a acabar com o trabalho infantil. Então, vamos retomar o que nós vimos hoje? Vamos lá, olha, textos jornalísticos. Nós vimos que a principal função dele é informar, seja o leitor ou o espectador, né? Ficar atualizado sobre o que está acontecendo. Nós vimos também que dentro de um jornal, eu tenho muitos gêneros textuais, muitos. Os principais são notícias e reportagem, mas eu tenho também editorial, resenha, crônica, artigo, entre outros. A reportagem é mais extensa, lembra? Nós diferenciamos a notícia, ela é mais aprofundada, ela contém tabelas, entrevistas, gráficos, análise, comparação de pontos de vista diferentes. Nós analisamos o trecho de duas reportagens aí que falavam sobre o trabalho infantil e também sobre a linguagem dos textos jornalísticos, principalmente da reportagem, que ela é objetiva, clara e concisa, né? E a reportagem, a notícia, elas trazem essa característica também de ter o olho, que seria aquele subtítulo, ter o lead, que é o primeiro parágrafo, e a reportagem, por exemplo, como ela é muito longa, que ela vai ter intertítulos, ela vai ser segmentada e separada em trechos. Gostaram da aula de hoje? Compreenderam? Vocês têm o texto aí integral no material, é importante que vocês leiam para compreender bem e que vocês saibam como que é importante nós ficarmos atualizados e lermos, sim, notícias, lermos reportagens, assistimos a noticiários, porque somente assim nós vamos saber o que está acontecendo por aí. Nós nos vemos numa próxima aula e até mais então. Tchau, tchau!